...lá no Rio Grande do Norte, em Natal. Essa foto foi confirmada pelos nossos colegas de Natal. E, aliás, eles contaram, eu detesto fofoca, todo mundo sabe, Maria, você sabe, eu detesto fofoca, mas os nossos colegas de Natal, eles contaram o seguinte, que o governador não estava só ali na confraternização, nesse restaurante de caro, como pediu uma viatura da polícia para dar segurança ali àquele grupo. E aí a polícia respondeu, olha, está difícil, viu, porque está todo mundo em greve, não tem viatura, não. Vamos ver, né, amanhã o ministro da Defesa, o Raul Jungmann, desembarca em Natal e vai passar o Réveillon lá. Vamos ver o que ele vai encontrar lá em Natal, além de encontrar o governador confraternizando numa boa, né.